Ela está separada desse homem há mais de 10 anos, tem uma filha de 18 anos, um filho de 16, e ela passa pelo mesmo, os filhos dela passam pelo mesmo problema, que é o abandono afetivo, porque esse homem que você diz que é o pai do seu casal de filhos, nunca deu atenção, não tem amor nenhum por eles. Não, não faz questão de estar presente. Por que você falou que você preferia que ele desse amor para os filhos a pagar a pensão? Olha, porque os meninos demonstram tanto carinho por ele, queria ter o convívio realmente. Os seus filhos fazem esforço para ter esse contato com o pai? Pai, às vezes, quando tem a oportunidade de estar junto, são muito carinhosos. Uma delas é aquela moça ali, ó. Que está aqui atrás das câmeras? Manda mensagem, tenta falar e ele não dá muita atenção? Não, nem um oi, nem um bom dia, nem... E nem telefone. É. Vamos fazer o seguinte, a dúvida dele em relação ao menino de 16 anos. Vamos revelar o da menina de 18 anos e depois a gente vai revelar o que ele tem dúvida. Luzia, como é que é o nome dele? Do pai dos meninos? Marcioni. Marcioni. Ele é ou não é pai da menina, da filha da Leila, de 18 anos? Com base nos resultados obtidos, conclui-se que o suposto pai, Marcioni Lopes Lima, pode ser considerado o pai biológico da filha Leidiane Rodrigues Lopes. Ou seja, o exame comprova de que ele é o pai da sua filha de 18 anos. Essa aí ele nunca questionou, né? Não, isso aí ele nem queria que fizesse. Eu que pedi. Ele nem queria que fizesse com ela? Não. Pelo fato dela parecer muito com os familiares, parece muito. E ele já fala que o menino não parece. Mas ele tem que levar em consideração que eu também tenho família. Ele pode ter puxado pra minha família. Diz que alguns traços que... Então, a diferença física entre os dois pode ter gerado essa dúvida? Ele, não dizer dele, né? Mas os demais não acham isso. Acho eles muito parecidos. Inclusive, a moça que fez a entrevista lá no dia do DNA, me perguntou se realmente ele tava com dúvida daquele rapaz que tava sentado lá. Porque ela achou ele muito parecido com ele. E como é que ela tratou o seu filho lá no laboratório quando tiver que encontrar pra coletar o exame, o material? Ele chegou e deu bom dia, pegou na mão, voltou e sentou. Mas afastada e não teve conversa, não teve diálogo. Tá preparada pro próximo resultado? Tô sim. Tá? Tô. Se prepara, respira um pouquinho. Porque prepara o que você vai ter, independente do resultado, o recado que você vai dar pra uma galera aí. A gente fala, né, Luzia, de abandono afetivo. É tão cruel quando você vê que um filho, criança, adolescente cresce sem o amor, sem o cuidado do pai e da mãe. É muito cruel isso, né, Luzia? É cruel, Luares, e eles procuram. Você pode ter certeza que se eles souberem, o filho, né? Se ele souber de alguma informação em relação àquele suposto pai, ele vai atrás porque ele precisa daquele, ele precisa daquela identidade. Faz falta, né? Faz falta pra ele. Só pra você que tá ligando a TV agora, a Leila, ela teve um relacionamento que acabou há mais de 10 anos. Já tem mais de 10 anos essa história, Leila. Então nós estamos mexendo numa história que acabou, pelo menos a separação de vocês, há mais de 10 anos. 10 anos. Ele nunca, nunca tocou nessa história? Nunca. Nunca falou pra você que suspeitava de uma traição? Nada disso? Nada disso. Fiquei sabendo pela irmã dele. Ele mesmo não foi homem pra chegar pra você e falar? Não. Não foi homem suficiente pra isso. Pra chegar e questionar você? Isso. Pois é, aí a Leila decidiu pedir não só o exame de DNA, não só em relação a esse menino de 16 anos, mas também em relação a filha de 18 anos, que a Luzia já revelou. Está comprovado, está comprovado que essa menina de 18 anos que está aqui atrás das câmeras é realmente filha dele e se realmente ele for o pai desse menino, o que ele está perdendo? Fala do seu filho pra ele. Meu filho, apesar de estar numa fase de rebeldia, porque 16 anos, né, é a fase de conhecer as coisas, de achar que tem autonomia pra decidir sobre a própria vida. Mas é um moleque do bem. É, meu filho é um filho muito amoroso. Que caiu uma fase que o filho precisa muito, né? Mais precisa de um pai, né? Mais precisa o tempo que ele não tem. Você acha que parte do comportamento dele pode estar relacionada aí à ausência de um pai? Mais que 50%. Com certeza. Agora tem um detalhe que me chamou muita atenção nessa história, que enquanto a Leila estava contando, falando aqui da situação toda. depois que surgiu essa história, essa dúvida sobre a paternidade, o seu filho de 16 anos fez uma declaração pra você que agora ele entende por que ele era tratado diferente. Isso. Como que ele era tratado? Com desamor, com falta de atenção, desafeto. Não ter aquela preocupação de ligar pra saber se tá bem. De ter uma preocupação realmente de pai, né? Saber se tá tudo bem, como é que tá. Pensão não paga, né? Só uma ajuda aqui ou ali. Aqui, ali. E agora eu vou correr atrás pra receber o justo. O que ele não fez até hoje. O que que você fez pra sustentar esses dois filhos? Sempre trabalhei. Sempre tive apoio dos pais dele também. Nunca me abandonou. Ah, os pais desse... Eles ajudam você? Na verdade, os pais dele sempre fez papel dele. O papel que era dele fazer como pai. O que eles puderam fazer pra me ajudar em relação às crianças, eles fizeram. Então, os avós dos meninos, supostos avós aí, não tem dúvida da paternidade? Não tem dúvida. Não tem dúvida. Tá preparada? Sim. Nós vamos agora, a Luzia, do Laboratório Biocroma, vai dizer pra você que tá em casa, vai dizer pra Leila e vai dizer pro Marcioni, né? Isso. Marcioni. O Marcioni, Luzia, é ou não é pai biológico desse menino que tem 16 anos de idade? Com base nos resultados obtidos, conclui-se que o suposto pai, Marcioni Lopes Lima, pode ser, sim, considerado o pai biológico do filho, Marcos Rodrigues Lopes. Tá aí. A Luzia vai te entregar. Esse documento, na verdade, tem prova judicial, científica, mostrando que seus dois filhos, a menina de 18 e o menino de 16 anos, são filhos do Marcioni. Será que tá acompanhando a gente agora? Com certeza. Olha pra aquela câmera 2 e abra seu coração pra ele. Não, na verdade, pra ele, eu só queria só dizer que... Só ele quem perde. Porque meu filho é um filho maravilhoso. E que sente muita falta dele, sim, pelas expressões e pelas coisas que ele já falou. Mas que ele nunca fez questão de estar perto. E que agora é dia dos pais, eu vou dar esse exame pra ele como um presente. É um filho que você tá ganhando no dia dos pais, já que até hoje, agora pouco, você não tinha ele como filho. E pra quem, de repente, da família dele, que tinha dúvida também, dizer o que pra essas pessoas? Dizer que eu tô aqui não é pra mostrar pro Marcioni que ele é pai dos meus filhos. Eu tô aqui justamente pra que esse resultado desse tranquilidade pros meus filhos. Que só eu sei como é que ficou a cabeça do meu filho. E pra tirar essa dúvida realmente dele, porque ele tinha, ele, o Márcio, como pai, de um dia pro outro, ele ficou sabendo que ele não poderia ser o pai. Então ele ficou muito magoado. E justamente pra saúde mental do meu filho, eu fiz isso. Não foi pra provar pra ele que eu nunca traí ele. Porque eu tenho uma consciência tranquila de que eu não fui desonesta. E eu sei do meu caráter. E tá aí. Assim, eu nunca planejo. Aliás, eu nunca, eu fico sabendo as histórias, né? Claro, tem a nossa produção, tem toda o Zeca, que é o chefe aqui do programa. Eu só fico sabendo as histórias aqui no ar, porque eu prefiro ter a mesma reação que você tem em casa quando a gente mostra as histórias aqui. Eu tenho que dar dois recados aqui. Primeiro pra você, Leila. Sabe como é quando você faz uma faxina em casa? Você lava tudo com água sanitária, com sabão em pó, você joga água aqui, tira toda a poeira, todo o lixo, todo o entulho dentro de uma casa, tudo que não presta mais, tudo que não serve mais. Tem na sua cabeça quando você faz uma faxina assim? Faça isso no seu coração. Pega esse passado de dor, de sofrimento, de maus tratos, de abandono, de humilhação. Pega tudo isso e transforme isso num combustível. Levanta a cabeça, corre atrás pra você ajudar os seus filhos. Esqueça esse homem. Ele vai se ver com Deus. Até porque tudo que a gente faz aqui, a gente colhe aqui mesmo. Então, não carregue mágoa nenhuma. Perdoe, quem tá perdendo é ele. Ele tem problema em não amar os filhos. Agora você, faça essa faxina. Tira tudo, tudo de ruim que você tá guardando no seu coração. Levanta a sua cabeça, abra um belo de um sorriso e busque a sua felicidade ao lado dos seus filhos. Você faz esse compromisso comigo? Sim, com certeza. Agora você tá emocionada, mas quando eu te encontrar e reencontrar, você promete pra mim que você vai ser uma outra mulher? Já sou. Cabeça erguida, estufa o peito e fala, eu sou a Leila, que batalhei para sustentar dois filhos sem a ajuda do pai. Beleza? Como é que é o nome do seu filho? Marcos. Marcos. Agora pra você, filho da Leila. Eu sei que adolescência, a gente faz tanta besteira. Todos nós somos jovens, todos nós somos adolescentes. A gente achava que era mais inteligente que o pai. A gente achava que tinha mais poder que o pai, né, Luzia? Verdade. A gente acha que a gente tá certo em tudo, aquela coisa toda. Mas faz o seguinte, amigo. Eu queria muito ter contato com você. Eu vou até deixar um telefone pra você falar comigo. Marcos, seja o homem pra sua mãe que o seu pai não foi. 16 anos, já busque ali uma atividade, um trabalho, que seja como a melhor aprendiz, qualquer coisa assim. Ajude a sustentar, ajude a transformar e dar felicidade pra essa mulher. Sabe por quê, Marcos? Eu, quando eu saí lá de Crixás, pra tentar a vida fora, a casa dos meus pais estavam caindo. Eu não tinha nem onde cair morto, na verdade. Morei em Goiânia, dormi em colchãozinho, comi palma em sida, essa coisa toda. Mas eu pus na minha cabeça de que eu iria dar o mais importante pra minha família, para os meus pais, que era uma casa e qualidade de vida. Eu bato no peito hoje, Marcos, e falo hoje, eu faço tudo, tudo para os meus pais. Além de amor, carinho, atenção. Eu dou tudo que eu tenho condições, que eu tenho condições de dar para os meus pais, que são as pessoas mais importantes da minha vida. Faça isso também, Marcos. Se você precisar de mim, pra te ajudar a encaminhar você pro mercado de trabalho, curso, eu vou estar aqui. Eu vou passar o meu telefone particular pra sua mãe. Porque se você precisar de ajuda, de apoio, pra ser um grande homem, pode contar comigo, porque essa mulher merece muito amor. Essa mulher merece respeito. Agora, com relação ao Marcioni. Marcioni, zera também o passado. Assuma o seu papel de pai, que você nunca foi até hoje. Combinado? Porque tudo que a gente faz aqui, aqui mesmo a gente paga. A gente só vai colher o que a gente planta. Amanhã ou depois, pode ser você precisando do abraço e do apoio dos seus filhos. Leila, leve o meu abraço pra toda a sua família. Ame esses filhos. Busque o melhor caminho pra eles. E eu vou deixar um telefone. Eu queria muito acompanhar o que vai virar esse rapaz. Eu quero ver um homem de verdade ajudando a cuidar de você e da irmã dele. Pode ser? Pode ser. Um beijo pra toda a família. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade que o programa me deu de esclarecer isso tudo, né? Muito obrigada. Vai em paz. Tira tudo isso do seu coração. Mágoa só faz mal pra gente que carrega isso. Né, Luzia? Claro, com certeza. E essa era a minha preocupação, né? De dar esse resultado pro meu filho. Porque imagine só, como é que ficou a cabeça dele depois de ficar sabendo disso, né? Então, justamente pra tirar isso da cabeça dele. Muito obrigado, Leila. Luzia, muito obrigado mais uma vez. Um abraço pra você. Tá bom? Obrigado.